Para a gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Júlio! Você está recebendo uma loucura aqui. Agora, uma toda de palmas pra ele! A minha vontade é um índio, a doar o Senhor. A minha vontade é um índio, a doar o Senhor. E quando eu estou a doar, não quero mais parar. As mãos se levantam quando eu vou buscar. A vontade é um índio. E aí quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para a Galeria Igreja do Ministério do Bucurão de Fogo! Eu vou tratar com a participação de todos os palmas para a Galeria! Eu queria vocês mais juntinho do bispo. Bispo, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e é nome de fofoqueiro, eu tenho que falar. Uma salva de palmas para quem foi uma das tantas coisas de tudo isso. E me deu essa missão de tentar transformar esse carinho, esse respeito e amor em nome de toda a igreja para você. Quero agradecer de verdade, carinho e confiança que a Cris esteve comigo. Cadê a Cris? Falou para a Cris, garota! Pronto, falei, não era, já foi. Obrigado em nome de todo mundo, de verdade. Eu queria todo mundo bem juntinho do bispo. Quero que ele realmente sinta se abraçado por vocês. Bispo, antes de começar essa homenagem... Vou chamá-lo de você, posso? Antes de começar essa homenagem para você, eu vou te dar uma dica. Uma dica. Fica tranquilo que se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque e eu resolvo. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim e para o meu carro e pensar assim... Meu Deus, que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu março. Eu li que deram risada até o rapaz aqui e falou, eu março. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem, quem recebe é o homem. Esse tipo de homenagem, só realmente um homem muito, muito amado, especial e diferenciado, tem o privilégio de receber. Um homem que tem uma missão, uma missão muito difícil, que é resgatar almas. A sua missão é uma missão divina. As pessoas acham que o Senhor foi escolhido, que o Senhor escolheu e o Senhor foi escolhido. E a sua missão não é uma missão fácil, é uma missão difícil. E uma igreja não é feita de paredes, ela é feita de pessoas. Esse tipo de homenagem não é qualquer líder religioso que tem o privilégio de receber. Esse tipo de homenagem, só realmente um líder, um grande líder espiritual, tem o privilégio de receber. É por isso que a igreja resolveu te dar esse presente. Parabéns de verdade, por ser tão amado, mas principalmente merecedor da sua homenagem. Pode bater palma, porque ele merece o melhor também. A dedicação para te dar esse presente, eu queria que vocês estivessem mais gentis. Já que a gente está filmando, eu quero registrar todos vocês bem gentis. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, bispo. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. E eu tenho certeza absoluta que essa, essa é a tua família. Deus, Deus, Deus escolhe a família para a gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E o Senhor foi escolhido por todos que estão aqui. Por isso, eu vou passar uma mensagem para o Senhor, em nome de toda essa sua família. Receba com muito carinho, porque tudo isso é para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso companhia inteira. As pessoas não esqueceram dessa data tão especial. E essa é uma forma que toda essa galera encontrou para te dizer o quanto, senhor querido. Alguém conhece essa música? Quem conhece Levanta a Móveis? Então quem souber, solta a voz e canta com o coração para o nosso vício. Eu quero ouvir vocês. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Alguém conhece O ouro eu consigo só adivinar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O recado não consegue esconder A marca de Jesus Se você tem em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Solta a voz Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Acar Uma salva de palma Tudo é bom Bonito aliás Todo mundo bem juntinho Bem juntinho Bem juntinho Essa foi Uma forma que todos encontraram Pra te desejar Feliz aniversário Eu sei que toda igreja Existe uma Uma escala Não é isso? Existem os líderes Não é isso? Das células Acertei? E Quais são os líderes aqui? Você? Pastora? Por favor Qual que vem? Chega mais aqui Aqui do meu ladinho Meu amigo Pastor Por favor É pastora Pastora Por favor Queria vocês aqui do ladinho Missionário E a sua missão não é fácil Ser um missionário É difícil Muita fé e muito amor Não fica com vergonha não Muito pelo contrário Feliz aniversário O que o judeus é o senhor Amém? Eu acho que é um momento tão especial A própria música diz Vocês Todos nós estamos aqui Na frente da casa do Pai O irmão de você está ali O irmão de coração O líder E dos líderes Dessa célula E não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Essas pessoas que estão aqui Estão pelo disco Estão por vocês Então olhem Para esse irmão E falam o que vem do coração Para eles Galera Uma salva de Paula Glória a Deus Eu quero louvar a Deus Aleluia Para nos prestigiar Numa data tão especial Aleluia Que concedeu Aleluia O bispo Diante Aleluia De tantas palavras lindas Bonitas Aleluia Que já foi ministrado Mas eu quero revelar algo Do meu coração A nossa família Nossos irmãos aqui Que estão presentes Aleluia Simboliza Aleluia O tamanho amor Porque a fé Quantos são de fé Nesta noite E é de fé de verdade A esperança Todos nós Aleluia Eu tenho uma esperança Como já ministrado Diferenciado Aleluia Diante deste lugar Mas o maior dos três Aleluia É o amor Aleluia Que Às vezes a gente Não tem palavras Aleluia Para demonstrar Mas eu acredito Nesta noite Aleluia De todos que estão aqui Aleluia Ainda que não tem palavra Mas o gesto Ou uma atitude Está simbolizando A importância Do nosso bispo Diante deste ministério E eu quero dizer Com amor Aleluia Aleluia Com muitos Têm E realizando Aleluia Todos os seus sonhos E todos os objetivos Eu de todo Meu coração Bispo Nesta noite Eu quero agradecer A Deus Pela sua preciosa vida Em nome de Jesus Amém Pela sua preciosa vida Testemunha De onde Deus tirou De onde Deus o colocou E quero agradecer Pela confiança Pela perseverança Por ter colocado Cada vez mais Os joelhinhos no chão Pela minha vida E ter se dedicado Tanto Para que hoje Eu venha a ser um pastor Para que hoje Eu venha a ser um homem de Deus Somente isso Eu quero te dizer Creia que Eu te amo Do fundo do meu coração E Eu não vou fazer Como Deus fez Como o rei Ezequias Não Pastor Que acrescente Somente mais Quinze anos Não Mas que o Senhor Possa acrescentar Duplicar Quadriplicar Essa data aí Quem duplicar Cada vez mais Que o Senhor possa A cada vez mais Estar Junto Unidos E reunidos No seu propósito Que é buscar A nossa Salvação Amém? E eu te agradeço Bispo Que Deus te abençoe E te agradeço Que parabéns Mais Com a palestra de vida Amém Como Aleluia É difícil Mas Que eu quero dizer Pra você Que Além de Tudo isso aqui Que foi feito Isso não é nada Daquilo que O Senhor tem Pra sua vida Que o amor Que nós sentimos Por você É grande demais Porque Na grande verdade O Senhor Nos presenteou Dando a você Meu irmão Dando a você Meu amigo Dando a você Meu pai Quantas qualidades É você Ter Pra minha vida Pra vida de todos E eu creio Como aqui Eu fazendo Já pegando um pouquinho Das palavras Do pastor Reis Né Eu creio que Muitos e muitos Muitos anos Né A gente vai estar Sempre junto E o que eu quero Te dizer é que Eu te amo E sempre vou te amar Amém Amém É difícil né irmão Falar depois Dessas pessoas Que falaram aqui Porque eles falaram O que realmente O nosso bispo é Ele é um líder Um pai Pra mim E pra vocês Assim eu creio Porque é uma pessoa Que tem se preocupado Com as nossas vidas Não material Mas sim Com a nossa vida espiritual Porque Diz a palavra do Senhor Que nós devemos Não nos preocupar Com o homem Porque o homem Mata carne Mas nós temos que Preocupar Com Deus Porque ele Mata a alma Ele tem o poder E está aqui Um líder O qual Tem buscado Para que essas almas Não venham perecer Mas que venham Continuar andando Nos caminhos do Senhor Mostrando Na dificuldade Ajudando A superar Corações Mandando um irmão Quando ele não vai Manda um irmão Para estar anunciando A palavra do Senhor Para nos estar Fortevecendo No Espírito Porque o Senhor Tem abençoado Ele Grandemente Eu creio Que vai te abençoar Mais e mais Porque Verdadeiramente Aí está um homem Que tem amor Porque diz a palavra Do Senhor Que ainda que eu tivesse O dom da ciência Falasse todas as línguas Mas se não tivesse O amor Para com nós próximos De nada adiantaria E aqui nós temos Um líder Espiritual Mas um líder Que é cheio de amor É um líder Que tem cuidado Ele tem corrigido Quando precisa ser corrigido Assim como o Pai Corrigiu o Filho que ama Ele tem corrigido O seu rebanho Para que não venham Se desviar Então é necessário Nós aplaudimos Ao Senhor Por dar Esta bênção Para estar no meio de nós Nos ajudando Nos conduzindo E nos ensinando Porque a palavra do Senhor Tem nos ensinado Que ir de fazer discípulos E está aqui O exemplo aí Tem feito vários discípulos Para que um dia Quando ele vier a faltar A obra do Senhor Não venha parar Porque é necessário Irmãos Nós sabemos Que a nossa vida aqui Ela tem um tempo Determinado por Deus E quando eu e você Ele partir Alguém vai ter que seguir Essa direção Vai ter que andar Guiar um rebanho Porque eu creio Que não vai ser Só esse rebanho Que aqui está Dessa congregação Porque eu creio Que é promessa de Deus Que muitas portas Se abrirão Através Da vida do bispo Porque para isso Ele tem levantado discípulos E eu creio Que o Senhor Fez uma promessa E as promessas do Senhor Elas vão se cumprir Na vida dele E assim também Nas nossas vidas Então foi Profetizado Sobre a vida dele Que muitos Viriam dos quatro cantos Da terra Então irmão Se vai vir muitos Dos quatro cantos Da terra É necessário Que nesses quatro cantos Da terra Também tenha Uma base de apoio E assim irmãos Eu só tenho a agradecer a Deus Pelo nosso líder Em nome do Senhor Jesus Eu queria convidar vocês aqui Para ficarmos daquele ladinho Pode ser? Consiguem lá Vamos lá E eu queria convidar a galera Que está aqui Vem mais pra cá um pouquinho Que eu quero que o bispo Sinta-se abraçado Com vocês Juntam bem pertinho Bispo Eu sei que a sua mamãe Está aí Cadê ela? Vem cá mamãe Confia em mim Confia em mim Mãe Vem cá Está mostrando a mãe galera A senhora é muito fofa Parece aquelas capinhas De limpo de receita Fala a verdade É muito linda Vem aqui pertinho de mim Meu céu Inverse Que eu não quero ficar filmando Nesse saco de lixo aqui não Está muito bem Eu acho que você Minha amiga Eu sempre que sou você Quando a árvore é boa Os frutos são bons Por isso seu filho Eu tenho o privilégio De estar recebendo a sua homenagem Eu falo que vem do coração Do seu filhão Eu quero agradecer a Deus Pela vida dele Eu sou Uma vida preciosa Não só para mim Mas para Deus Eu creio Eu quero agradecer Que ele é É tudo, né? Ele é da minha vida Eu quero ter os dois agora Eu quero que Deus A pessoa E ter muitos anos de vida Para ele E é o que eu tenho que fazer Eu não falo Eu não falo Então vai lá e dá um beijo Nesse filhão Pode botar pra mim Galera Eu acho que o bispo tinha que fazer um discurso Vocês não acham não, galera? Discurso Chega mais, Cristo Vem pra cá Uma salva de palmas, galera Olha, bispo Eu vou Se você me permite Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem Para dar um depoimento pessoal Uma das coisas mais legais Que eu achei Quando me chamaram Para te dar esse presente Foi a Cris Quando me chamou Em nome da família Urquiza Em nome de todo mundo Uma das coisas mais legais Que eu achei Não era pra falar Mas já falei Quando eles me ligaram Eles falaram A senhora Não precisa falar que foi a gente É a igreja Mas eu sou fofoqueiro Eu falo mesmo E eu achei isso De uma generosidade Tão grande E isso mostra As famílias Que você realmente administra Porque esse presente Foi literalmente compartilhado Por todos Em nome da Cris Da família Urquiza Em nome de todos os irmãos da igreja Estou muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui Parabéns Por ser tão amado Mas principalmente Merecedor dessa homenagem A gente olha pra você E eu vejo uma energia E uma força muito positiva A gente olha pra você E vê que Deus Toca em você Põe a mão Em você E se Eu sempre digo Que Deus não dá O fardo Maior do que aquele Que a gente não consegue carregar E se ele te deu Um pequeno fardo Eu tenho certeza Que você vai tirar Isso de letra Eu tenho certeza Que a tua missão De pescar Almas A sua missão É uma missão É uma missão muito nobre Uma missão muito digna E muito Muito forte Porque A própria palavra Diz que muitos serão chamados E poucos serão escolhidos Mas Tô muito feliz E muito honrado De verdade De estar aqui Galera Uma salva de palmas Mais uma missão melhor Essa é a palma Para o disco Bora ficar bom É Pela primeira vez Eu tô sem palavras Dizem que eu falo muito Mas Eu só quero Dizer uma palavra Somente uma palavra De agradecimento Obrigado Meu Deus Porque eu resgatei A minha família Obrigado Pode bater forma Que ele merece Merece mesmo Isso Eu queria que você ficasse Bem no meio Da galera Pode bater palma Que ele merece Agora pessoal A participação De vocês É fundamental Então galera Junta mais aqui Vocês aqui Junta mais aqui Mas bem juntinho Como se vocês fossem Bater uma foto Bem juntinho Bem juntinho Isso Bem juntinho Campeão Essa é a palma Passou Passou Vencendo Deus dá As mãos Faz teu amor Passa 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 aí galera Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz E pode ver De modo teu amor Parabéns Parabéns Galera eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Parabéns pra você Vem Vem Inspecim E pra Buscim Laba Isso é o Flamengo que é! E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando o Bispo! Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, dia abençoado! Beijo no aniversário, primeiro chorinho, que a gente guardava com tanto carinho! Jesus é o melhor presente pra você, de todas as horas um amigão! Tá guardadinho aí nessa caixinha em forma de coração! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Nossa tanta querida! Parabéns! Parabéns pra você! Deus te dê muitos anos de vida! Caralho, vamos lá! É vexão! É vexão! É vexão, é vexão, é vexão! É o órgão! É o órgão! É o órgão, é o órgão, é o órgão, é o órgão! Um aniversário, um prato de virar! Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia desculpado Beijo meu velho, cumprir meu sorrinho Que eu só te mandava com um tampilhado em mim O meu melhor presente pra você Eu sou uma loucura Eu sou uma casinha Aí nessa caixinha é forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, batata querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Repensão, 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 repensão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Um, dois, um, ano de vida Parabéns pra você Mais fortinho, mais fortinho Parabéns pra você 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 Tchau.